O clima tá bom demais, acho que tá gostoso o clima, hein? Olha que maravilha! Pelo amor de Deus, tá bem, subiu? Quero ver lugar melhor hoje do que uma mangueira até essa hora dessa. Se existe lugar melhor. E a natureza aí, né, Luquinha? E a natureza? A natureza. Joga no ar pra nós. A natureza que provoca o vento. Que coisa de Deus. Fresquinho. A Luquinha, a Luquinha. Oxê! A Luquinha. Eu fico quinheta com a Bé, sabe vendo meus 18 anos? Eita! Meu filho. Olha! É do mesmo tempo que errei com as músicas? É, é do meu tempo. Do meu tempo isso aqui, ó. Meu tempo. Dançava que chega... Ah, de manhã, eu dei, ó. Era assim, os bales, assim, lotadinho, assim, ó. Tudo coladinho, com a mão... Eu pego a mãozinha dela, eu não tava aqui, ó. Eita! Ah, aqui no peito, ó. Eita! Eita, o que eu fiz não gosta mais? Bonito demais, ó.